Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, e hoje é dia de falar sobre cinema e música. E olha o que eu escolhi hoje, Forrest Gump, o grande filme, Tom Hanks. Sem brincadeira, o filme que eu mais vi na minha vida, vou explicar porque, eu já tinha visto no cinema, quando estreou, mas eu me lembro que eu fui fazer uma viagem com os meus pais, e eu sofri um pequeno acidente nessa viagem, eu tive que ficar de cama, mais ou menos umas 7 semanas. E tinha um circuito interno de TV no hotel, que era o único canal que funcionava. E o canal passava Forrest Gump 24 horas por dia. E assim, a história do Forrest Gump, acho que todo mundo conhece, ele tem um QI abaixo da média, super protegido pela mãe. Aí ele vai crescendo e meio que sem querer, ele se vê inserido em meio de fatos muito importantes da história dos Estados Unidos. Por exemplo, ele participa do caso lá do escândalo de Watergate, Guerra do Vietnã, quer mais? Ele encontra com o John Kennedy, com o Richard Nixon, ele ensina o Elvis a fazer aquela clássica dança de quadris dele, do Round Dog. Bom, você deve estar perguntando, o que Forrest Gump tem a ver com música? Por que está aqui no canal, né? Eu vou mostrar, essa aqui é a trilha sonora, é uma edição em vinil que saiu recentemente. Eu vou até mostrar para vocês que esse vale a pena. Aqui, são três LPs, branco e o azul. Ou seja, como eu falei, o filme meio que faz, meio que conta a história dos Estados Unidos, né? Você vê as cores da bandeira dos Estados Unidos e a trilha sonora é mais ou menos um apanhado melhor da música norte-americana, né? Você vê aqui, 32 clássicos americanos em três LPs e vai de tudo, vai dos anos 50 até o iniciozinho dos anos 80, começa aqui com o Round Dog, do Elvis Presley, aí vai meio que para a era hippie, tem a Joan Baez, o The Birds, tem o Fifth Dimension, com a música do musical Hair, aí tem Motown aqui, Supremes, a Rita Franklin, tem a Surf Music dos Beach Boys, Bob Dylan e a Grand Suite do Alan Silvestre, que é uma das músicas, assim, que eu mais gosto dessas músicas instrumentais que tem filme, né? Tema original de filme mesmo. Assim como o filme Forrest Gump conta a história dos Estados Unidos, né? Assim, com a parte romanceada do Forrest Gump inserido nesse contexto histórico, a trilha sonora também é, meio que faz isso, conta a história da música americana e o que eu acho mais legal é que é uma trilha sonora tão forte, tão importante, que se você já viu o filme uma vez, você vai ouvir todas as músicas e você vai saber do que se trata. É meio como se você estivesse vendo o filme através das músicas. Por exemplo, a cena da Guerra do Vietnã, que o Forrest Gump está lá, que tem aquela música Fortunate Son do Creedence. Você ouve a música e você já sabe, não, isso daí é aquela cena da Guerra do Vietnã, né? Bom, pessoal, é isso. Hoje foi Forrest Gump. E eu queria saber aí se vocês gostam de Forrest Gump, se vocês já viram. Eu, particularmente, acho mais saboroso que uma caixa de chocolate. Esse filme só pra fazer a piadinha. Então é isso. Se inscrevam no canal e amanhã a gente tá de volta com um novo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus